Um bebê de apenas dois meses, dois meses minha gente, morreu depois de ser atacada por um cachorro de estimação lá na Vila Irmanduce, na zona sul de Teresina. A menina estava sob os cuidados da avó materna, que se desesperou com essa situação. Os vizinhos chamaram o SAMU, mas não foi possível socorrer a criança, infelizmente. A equipe da TV Cidade Verde esteve na casa onde a menina foi atacada e registrou o desespero da família. Acompanhe na reportagem. O desespero é de dona Laura, a avó do bebê. Era ela que cuidava da menina quando aconteceu o ataque. O bebê de dois meses estava na cama ao ser mordido pelo cachorro da família, um pastor alemão. O caso chocou os parentes e mobilizou os moradores da rua Senhor do Bonfim, na Vila Irmanduce. Eu cheguei aqui já indo agora, já tinha acontecido, já tinha acontecido e eu não sei, só sei que o cachorro mordeu a criança. Sim. Entendeu? Eu não sei que hora foi, eu cheguei aqui, tá com uma meia hora. Eu acho que isso parece que foi umas 10 horas, mais ou menos, entendeu? Entendeu? Aí eu estou aqui com a minha sobrinha aqui, que eu estou acertando a situação aí, foi quase a hora que eu estou. E o vizinho pegou ela, a criança levou para o hospital. Os vizinhos ouviram os gritos e socorreram a criança. O cachorro foi morto com um tiro. Nossa equipe registrou o animal que tinha manchas de sangue. O bebê recebeu atendimento da equipe do SAMU, mas morreu logo em seguida. O corpo foi trazido ao Instituto de Medicina Legal pela ambulância. Maria havia sido muito desejada pela família. A menina era a primeira filha de um casal que passou por tratamento para realizar o sonho da maternidade. A mãe teve covid e ficou muito grave ainda no final da gestação. O bebê nasceu de uma cesariana de emergência prematuramente. Os pais não vieram ao IML. A mãe teria sido levada ao pronto-socorro ao receber a notícia. Uma amiga da família fez os procedimentos legais para a realização do laudo cadavérico. Os pais da menina não tiveram os nomes revelados.